Olá pessoal, hoje é Minha História na Vaquejada, vai contar a história de um baiano que conquistou o Brasil, correndo representando um dos grandes sanfoneiros da atualidade. Eu estou falando de Igor Aragão, que vai contar a sua história aqui no quadro Minha História na Vaquejada e você, é claro, é meu convidado. Igor, como sempre, eu começo perguntando o nome completo do vaqueiro. Igor Aragão de Jesus. Idade, Igor? 27 anos. Você é natural da onde? Feira de Santana, na Bahia. Casado, solteiro, viúvo ou procurando confusão? Solteiro, solteiro. Bom, vamos começar do início, como eu gosto. Como é que começou a tua história na vaquejada? Com que idade você começou a montar? Minha história na vaquejada, como muita gente conhece, comecei como tratador. Com 11 anos de idade, eu comecei a tratar dos cavalos, viajar. Foi uma paixão mesmo, eu acho que já vem de berço. Meu avô sempre mexeu com vaca de leite, essas coisas. Aí teve aquele sangue que puxa, né? Aí conheci o cavalo de vaquejada, aí comecei a dar comida, aquilo ali, criando amor para os bichos. E hoje achei uma oportunidade, um amigo meu, que é um pai para mim hoje em dia, Raimundo Silva, lá na Bahia. Acreditou no meu trabalho, né? E deu certo, graças a Deus, só vem avaluindo. Bom, vamos começar do primeiro cavalo que você montou. Como é que foi montar um cavalo pela primeira vez, se dizendo vaqueiro, agora eu vou correr boi? É, esse cara foi Buntex. Era lá do Coliseu de César, na época. A gente mansou ele, eu era tratador, e aí tinha um vaqueiro que mansou ele. Aí, quando ele ia derrubar boi, ele falou, ei, que puxa um boi aqui. Eu falei, vou nada. Vai, 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 não vai, puxei. O primeiro boi que puxei foi nele. E daí para cá só foi avaluindo, graças a Deus. E como é que foi a emoção de puxar um primeiro boi, com medo de ser vaqueiro? Ai, Maria, as pernas tremendo. E aquela emoção é boa demais, é boa demais. Só sabe quem corre mesmo. Vamos falar das grandes vaquejadas que você... Dos grandes cavalos, primeiro, que você correu. Grandes animais que você montou, ainda lá na Bahia, sem estar com o Tarsísio do Acordeon. Né? Como é... Quais foram os animais que você montou e que você ganhou bem? O primeiro cavalo que eu comecei a se destacar mesmo foi... Era de Cláudio Barbazurro. Era de Lodeste o nome dele. Um cavalo lazão. Corri 14 vaquejadas, ganhei 11. Fui meia do circuito amador, que tem lá, chama ABV. Aí, depois desse cavalo, veio o cavalo rochedo. Fiz uma história, praticamente, nele. Comecei, ele tinha, acho que era 14 anos. Deixei de correr nele agora, com 19. E comecei e terminei se apresentando bem, se classificando bem. E agora tem o Debs Tio, hein, né? Que vem dando certo, graças a Deus. O Rochedo era do delegado, que tinha uma parceria também com o André Sarmento, que fazia um leilão maravilhoso lá em Iambupe? É, doutor Ricardo Brito. É o Rocha, né? Rochedo é a rocha da vaquejada. São três irmãos lá. Ali foi um beijo pra mim, um ensinamento. Me ensinou a sair no mundo sozinho. Me deu confiança, né? Aí aprendi, graças a Deus. E como é que você chegou até Tarcísio? Ou melhor, como é que o Tarcísio chegou até o Igor Aragão? Através do cavalo rochedo. Correndo, se apresentando bem. Enchi os olhos dele e como me fez um convite, está dando certo, graças a Deus. Qual é o cavalo que você começou montando? Qual é o cavalo que você está montando hoje, é o mesmo? Não, é Debs Tio. Comecei começando lá no Tarcísio, no Gol de Eternal e na Mais Fit. Aí foi indo, evoluindo, peguei a égua lá, fui trabalhando nela, trabalhando, trabalhando, ela foi evoluindo e aí ficou um casamento. Está sendo bom demais pra mim, graças a Deus. É Debs Tio. Pra você é melhor o cavalo entender o vaqueiro ou o vaqueiro entender o animal? O vaqueiro entender o animal, eu acho que vai por aí. Se souber como é que o animal corre bem e entender como ele gosta de correr, é mais fácil chegar ao título ou valer o boi? É, porque nós dependemos dele, né? Ele tem que estar bem pra gente ter uma revolução, né? Boa. O cavalo só tem que conhecer o animal, saber se ele está bem ali naquele momento, se não está. Várias coisas. Bom, antes de falar das grandes vaquejadas e dos grandes zeros, que todo mundo ganha bem e perde bem. Na vaquejada a gente costuma dizer que não existe vaqueiro que nunca levou o zero. Você conhece algum? É só se não correr, boi. É o meu caso. Eu sou um vaqueiro que nunca levei um zero, mas também nunca bati uma senha. Mas vamos aqui, falar dos grandes amigos, né? Aquele cara que não pode faltar no seu caminhão na vaquejada. Bruno Silva. É um pai pra mim, aquele cara ali. Me ensinou muita coisa, desculpa a emoção, mas... Deu muito a ele, hein? Bruno, foi, digamos assim, um lasto pra você na vaquejada? Um conselheiro, um pai, como você diz? Desse jeito. Porque é poucas pessoas que dão a mão, pessoas, sabe? Sempre ele me deu, graças a Deus. Sem falar que é um vaqueiro que a gente tem que tirar chapéu, tem que botar uma medalha no peito. Talvez seja um dos maiores da história da nossa vaquejada, né? Pra mim é, pra mim é. Grande vaqueiro, tem que tirar o chapéu pra ele toda hora e todo tempo. E qual aquele outro que vai no caminhão perturbar, levar você pra tomar uma, chama você pra ir ali, vai no caminhão pedir uma carnezinha, fila a boia no teu caminhão. Mas é teu amigo, e se ele não fizer isso, você sente falta? Minha parceria aqui, pô, fala que é resenha nós dois, é eu e Rainelli. Ele não tá aqui não, mas tá lá o nome dele, pastelé pra mim. É parceria, é um levitraia. Nós, no caminhão dele, ele no meu e aquele moído. É um perturbando o outro, não é amizade eterna. É, desse jeito. Bom, vamos falar agora das vaquejadas boas e também das vaquejadas ruins. Tem aquela vaquejada que a gente não esquece nunca, né? Aquela ali que você ganhou tudo, deu tudo certo. Aliás, você não tava nem com tanta vontade ou com tanta esperança de ganhar. Mas aí você viu que você tava correndo bem, o animal, a égua tava correndo maravilhosamente bem, deu tudo certo. Você ganhou o primeiro lugar praticamente sozinho. Qual foi a vaquejada que marcou a vida sua? Foi lá no Ouro Sul agora, sim ou não? Passou, foi, o Itacísio comprou uma égua pra mim, o Itacísio Salzinho, meu patrão. Comprou a Nessachique lá na Bahia e aí, fulei pra Petrolina, passou uma semana montando nela. Aí vim pra Ouro Sul. Aí corri, consegui ganhar o primeiro lugar do Derby e o nono profissional nela. Então foi uma vaquejada diferente pra você? Foi marcada, que foi a primeira montada e aí vim ganhando o primeiro lugar e classifiquei o nono lugar no profissional. Foi bom demais. Agora, desde o início da carreira, aquela vaquejada que você não quer se lembrar não, porque não deu muito certo, né? Rapaz, foi agora, acho que tem uns 15 dias em Champreta na Lagoa, levei 5-0. 5-0? 5. Enchi a barriga. Ou seja, foi tanto zero que pra tirar o caminhão tinha que vir um trator, porque é ser pouco, tanto zero, né? Quer me falar em Champreta, é todo afressivo. Agora, evidentemente que vaquejada também tem suas alegrias, né? No caminhão, qual foi o momento mais alegre pra você? Ah, pra mim, o tempo todo, uma alegria. Tá aqui no meio dos meus amigos, vi de saúde. É uma alegria pra mim, sair de casa já é alegre. Não existe tristeza não no mundo da vaquejada, não. A saudade ajuda, digamos assim, a calantar a saudade de casa? É, sempre ajuda. Chega um rainel da vida, um Bruno, distrai a mente e volta pra vaquejada, aí fica tudo em ordem. Olha, eu queria fazer o seguinte com você, Negão. Queria desejar pra você toda a felicidade, toda a sorte do mundo. Que bom que a Bahia tem crescido, mostrado cada vez mais vaqueiros, como você, como o Bruno, como o Robertão, que é baiano, e tantos outros baianos que eu tive a honra de conhecer, correndo boi e fazendo da vaquejada o esporte que ele é. Eu costumo dizer que a Bahia não é um estado, é um país. E jamais tentem roubar a Bahia do Nordeste, porque o Nordeste todo se une pra trazer a Bahia de volta. Porque sem a Bahia, o Nordeste perde a metade do seu amor, da sua paixão e da sua cultura. Obrigado, Ítalo. Obrigado, obrigado. Obrigado, digo eu. Por estar mostrando o meu trabalho pro mundo, pro Brasil, e agradeço a todos. Quem quiser virar um vaqueiro, humildade sempre. E sempre se inspire numa pessoa boa, que você acha que é bom, se inspire nele que dá certo. Foi assim que você fez? Desse jeito. Valeu, Ítalo. Sucesso sempre. Valeu, meu amigo. Minha hora. É, pode parecer pouco tempo de vaquejada, mas tem muita história esse rapaz ainda pra contar. E muitas vitórias que serão mostradas aqui na sua companhia do vaqueiro. E então, qual é o próximo vaqueiro que você quer ver aqui contando a história? No quadro Minha História na Vaquejada. Deixe aqui o seu recado, comente esta matéria e ó, inscreva-se no canal e aperte o sininho. Porque você sempre vai estar bem informado neste canal, que é feito pra quem ama o esporte que mais cresce no Brasil, a nossa vaquejada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.